Bem pessoal, estamos em novembro, sol transitando por escorpião, o signo da oitava casa astral, que tem muito a ver com sexualidade, com partilha de bens, divisão de bens, divisão de recursos, principalmente com a pessoa amada. É uma casa misteriosa, casa complicada, né? É preciso saber lidar com as artimanhas, com as armadilhas da oitava casa astral. Mas um dos grandes destaques, um dos grandes toques da oitava casa astral é a capacidade de transformar que ela dá para as pessoas. Aquilo que não está servindo mais para a sua vida, aquilo que está atrapalhando a sua vida, é hora de deixar de lado e seguir em frente, tá? E agora o seu horóscopo. Virgem. Amor. Virgem, no amor virgem, a partir do dia 7, Vênus vai realçar a sua capacidade de seduzir, mas convém mostrar mais jogo de cintura e maneirar nas cobranças, tá? Assim não vai assustar o seu malvo. Na relação a dois, conversas esclarecedoras podem pôr um ponto final em pequenos desentendimentos que vêm acontecendo. A sexualidade vai se fortalecer com a estabilidade emocional. Se sentir segurança com o par, vai vibrar. Toques refinados e românticos nas atitudes e nos lugares certos podem atiçar o seu tesão. Família e amigos. Família e amigos. Olha, virgem, as questões domésticas estarão em evidência a partir do dia 5. O diálogo vai ser a base do convívio com os parentes, mas saiba dosar a sua franqueza, hein? Às vezes, franqueza demais acaba trazendo perrengues. Controle o espírito crítico do seu signo e escolha bem as palavras para não magoar quem estima. Trabalho e dinheiro. Olha, seu jeito prudente ficará mais destemido e mais confiante. Não vai deixar que as boas oportunidades escapem, perfeito? E se procure emprego, atualize seu currículo e inscreva-se em processos de seleção. Tem tudo para se dar bem. Sorte com grana na primeira semana, mas segure os gastos na segunda quinzena. Tá certo? Gostou? Então compartilhe este vídeo com o seu amigo virginiano, com a sua amiga virginiana. E aí foi, virgem, a previsão de novembro para o seu signo. Um abraço forte, saúde e sorte pra você! Tchau! 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 Tchau!